Eu sempre gostei de matemática, não que eu fosse uma experta em matemática, mas eu gostava da matemática, de resolver. Eu era faxineira da Univali, eu via as pessoas, os professores lá e o incentivo deles, dizendo que eu teria que ir pra frente, que eu tinha condições. Eu chego no primeiro dia de aula e digo pra eles assim, ó, meu nome é Rosana, sou professora de matemática. Ele já abre um olho, né? Mas a professora tá aqui pra ensinar vocês primeiro a gostar da matemática e depois ensinar a matemática pra vocês. O professor de matemática, ele pode atuar nas escolas privadas, nas escolas públicas, né? Aulas particulares que muitas pessoas precisam, né? Eu já dei lá na Univali aulas particulares, geralmente marco no sábado lá na biblioteca pública, dou algumas aulas pras pessoas que estão saindo do ensino médio, que vão fazer vestibulares, né? Que vão fazer, prestar concurso público, que tem que relembrar alguma coisa. Eu trabalho na escola Prefeito Francisco Vitor Alves, em Itapema, Santa Catarina. A comunidade carente, mas uma comunidade que te gratifica dar aula pra eles, porque eles reconhecem o que tu faz, né? Gente, vocês não têm intenção do que vale a pena olhar aqueles rostinhos ali no final do ano, sabendo resolver raiz quadrada, sabendo resolver potência, e dizendo, professora, realmente a senhora nos ensinou a gostar da matemática. Estou ensinando daqui a pouco, professora, eu já aprendi a fazer. Então, assim, professora, agora tá fácil pra mim, agora eu aprendi. Assim, é ver a realização deles. Porque até então, a matemática era um bicho de sete cabeças pra eles. Tudo, a matemática é pra tudo, tudo quanto é profissão, né? A matemática tá, umas mais simples, outras mais complicadas, né? Como a engenharia é uma matemática pura, né? Mas já lá no advogado, na advocacia, a matemática já é a matemática básica. Mas a matemática tá em todas as profissões que você escolher.